Muito bem, e olha, o mundo ficou em choque, né gente, quando na tarde de ontem foi confirmada a morte de Kobe Bryant pelas autoridades lá nos Estados Unidos. Exatamente, a repercussão foi enorme. Vamos relembrar como Kobe Bryant construiu a sua carreira e virou assim uma lenda do esporte e da NBA. Veja. Para entender a comoção e as homenagens pela morte de Kobe Bryant, basta voltar no tempo. Já começou a se destacar no ensino médio, na Filadélfia, e foi direto para a NBA, sem passar pela liga universitária. Mesmo draftado no Hornets, ele queria mesmo era jogar nos Lakers. E foi lá que ele se tornou um dos maiores nomes do basquete mundial. Aos 17 anos, já era dos Lakers. Aos 18, foi o mais jovem jogador a entrar em quadra na NBA. O mais jovem do torneio de enterradas e também do All-Star Game. Já começavam as comparações de Kobe com Michael Jordan e Magic Johnson. Em 20 anos, fez 33 mil pontos na carreira. O terceiro maior cestinha do basquete americano. O único com mais de 30 mil pontos e 6 mil assistências. O maior pontuador da história dos Lakers. Fez 81 pontos num só jogo, em 2006, na vitória contra o Toronto Raptors. O MVP da temporada 2008. E duas vezes MVP das finais. O atleta que jogou mais tempo por um só time. 20 anos de Los Angeles Lakers. 5 títulos de NBA, sendo 3 seguidos. Colby se despediu das quadras dia 13 de abril de 2016, fazendo 60 pontos. Colby e a filha Diana, de 13 anos, e mais 7 pessoas, sofreram um acidente de helicóptero neste domingo. Um dos maiores nomes do basquete mundial, Colby Bean Bryant, nos deixou aos 41 anos de idade. Colby e a filha Diana, de 13 anos de idade.